A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL BOI RODNY DRUGA KOLESZA Jesteśmy blisko pierwszej stacji CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIEW CAI CIEW 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 NACEN CIEW sú CIEW 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 O jovem, a quem me trajo, Núle, a quem me trajo, A se desculpe, a quem me trajo, A quem me trajo, A quem me trajo, A cuida, cuida, Pobrachaj, Pai, Ana Maria, Ana, quem tu te omias, Tuje, I juvent em, I juvent em, Tuje, Obrigado.